Nós estamos vendo aqui os jardins e as borboletas aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro Serra Verde, em Esmeraldas. Será que toda a questão envolvida em relação a essa igreja não é preciso trabalhar as almas envolvidas, as pessoas feridas no assunto para que a questão se feche? Será que a questão aqui não é exatamente posse do terreno? São palavras e informações repassadas que feriram as pessoas? A gente espera uma boa solução e pacífica para que a igreja se mantenha. Se você não viu ainda a primeira parte, para você entender todo o processo que está sendo exposto, está aí no canal Voz do Cliente a primeira parte e a parte, inclusive, de citações lá da comunidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No vídeo anterior, nós vimos aí até o ponto em que várias pessoas da comunidade, aparentemente, segundo informações do Sr. Clóvis, induzidas até por políticos, entraram com o processo de estelionato contra ele. Este processo levou seis anos na justiça para que o Sr. Clóvis conseguisse resolvê-lo. E isso, obviamente, interferiu no outro processo que havia o interesse, que é justamente a posse do terreno. Vamos continuar vendo como é que isso foi finalmente solucionado para que desse continuidade ao caso. E outra coisa, todo mundo que cancela comigo, eu devolvo o dinheiro. Eu nunca tive que consertar com ninguém, não. Todo mundo sabe disso, inclusive, não. O senhor tem quantos anos de imobiliário? Ah, não tem muitos anos, cara. Eu já estou com 88, né? Pois é. O senhor falou que... O senhor começou nessa época? Não. Não. O senhor já tinha começado antes? Sim, ó. Vamos ver com mais de 30 anos. Comecei muito antes porque eu trabalhava, fiz um serviço de topografia para o imobiliário e eu não devolvia o dinheiro para o caso, desistia. Ah. Eu achei que isso era um injustiço. Comecei com cada... O senhor entrou no nome? Entrei no nome. Ok. Aqui, tudo é gente que assinou... Negócio contra mim. Tudo é gente que assinou... Aqui tem gente que é invasor. Eu ganhei ação. Contra ele, que ele é o de campeão e perdeu. Agora, esse povo todo aqui, ó. O povo melhor, quase todo. Porque tem gente que nem negócio comigo nunca teve. Simplesmente ocupou, tem gente. Ocupou, para poder... Não, não se ocupou, não. Esse aqui está lá e só foi... Botou gente aí que não existe. Ah, nem existe, nem estava lá, não. Não estava lá, nem nada. Ele tem que estar lá, não pagou. O senhor não conseguiu receber de todo mundo, não vai? O loteamento? A gente divide muito pouco, esse pessoal aqui. Ok. Você observa aqui agora, no meu escritório, isso, em todo o liderado pelo vereador, vieram aqui, se chamaram Ronaldo Martins, o doutor. Ainda falei para ele, se você quiser resolver o negócio aqui, fala assim, você vai mandar os déficit a não chegar assinado, porque aqui só tem lá de frente. E no outro dia, no mesmo dia, está aqui um anúncio desse tamanho do Rorá, aqui e agora, para vocês vão ver o lá depois. Falei com eles. Esse termo de adesão... É o caraterismo do loteamento. E eu estou fazendo o loteamento. Me comprometi a fazer o loteamento. Ok. E estava fazendo. E fiz. Ok. E fiz e foi aprovado. Foi aprovado. Agora, esse é outro detalhe muito importante, a Cura 166. Tem uma coisa aqui, é uma coincidência que eu não conheço não, sabe? Eu não sei o que. Ó, aqui está o termo de aprovação. Foi aprovado num dia e revogado no outro, porque o prefeito saiu. Eu não sei por qual razão esse prefeito saiu de lá. Eu não conhecia esse prefeito. Eu acho que a saída dele, eu joguei na internet, não acharam nada contra ele. Ele está absorvido. De que eu não sei. Porém, ele depois que saiu de lá, eu acho que foi expulso por esse problema. Quando ela aprovou isso aqui. O pesca-renta incorporava na área onde a igreja está hoje. Incorporava, inclusive, a área que a igreja está hoje. Ok. Então, é muita coincidência. Ao conversarmos diretamente com o Sr. Clóvis, com muita tranquilidade, e eu procurei deixá-lo à vontade para expor os fatos conforme ele tem ciência, eu fiquei, devo confessar, bem surpreso em relação a um senhor de 88 anos falar com tanta clareza e com tanta farta documentação sobre o assunto. Dado isso, não nos resta opção a não ser realmente sentir algumas dúvidas sobre a questão. Mas, nós vamos nos ater aqui ao caso em si. E, nós vamos agora, então, encerrar esse tópico aqui sobre como o Sr. Clóvis conseguiu se livrar do processo de estelionato contra ele. Embora ele tenha dito muita coisa ainda a esse respeito, nós vamos citar aqui exclusivamente o fechamento disso e o elogio dele para o advogado já falecido que o defendeu nessa causa. Então, vamos lá. O senhor estava dizendo que foi surpreendido. Mas, para isso, fui surpreendido porque eu consegui, quando ela olhou as fotografias que eu mostrei os contratos para ele, eu falei, isso é um cúmulo, isso é um absurdo. Eu falei, mas, doutor, eu não quero saber como é que eu vou pagar e quanto eu vou pagar. Aí, não quis o negócio da série de jeito nenhum. Então, eu me disse, você deposita 5 mil reais na conta da minha mulher. Para mim, foi a maior surpresa. Porque ele não ficou com tudo que eu tinha porque ele não quis ficar. Porque ele não quis. Bom, eu ganhei a zero. Então, aqui, ele entrou e eu ganhei a zero. Está aqui em processo. E que está voltando à igreja. E que ela ia ser responsabilizada por isso. A igreja omitiu. Mandou. Passou lá para o advogado da igreja. Fui lá. Fui lá. Ele falou, não, mas eu vou mandar lá não sei quem. Aí, mandou um engenheiro lá. Quando eu cheguei lá, estava lá o vereador, mais um atupe de gente, mais um padre, que era o padre Celso. Estava lá. Aí, o engenheiro abriu uma escritura lá. Pô, está aprovado, não vou nem discutir, isso é óbvio. Eu não sabia quem ganha tinha escritura. A igreja tinha ganhado a escritura em cima do terreno. Eu falei, é óbvio, vou nem discutir. Falei, é óbvio que eu vou derrubar essa portaria. O padre Celso estava falando, você tem medo de ir para o império? Eu falei, tem medo de ir para o lugar, tem pouco fogo. Falei, falei, bom, o que que acontece? Quando aconteceu isso, eu vim me preocupar. Falei, como é que a igreja tem essa escritura? De lá não pode ser que eu não assinei. Mas aqui, ó, aqui tem um confrontante.